Imagina se tivesse uma fruta do Alien X no mundo de One Piece aqui no Minecraft E é isso que vai ter no vídeo de hoje, o Trevor vai comer a fruta do Alien X E vai acabar ganhando todos os poderes dele Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Alien X Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 E... 2 E um Super Mega Ultra 1 Conseguiu? E se chegar em 2 mil likes, eu faço a fruta do Goku aqui no One Piece Então agora bora pro vídeo Eu vou ser o maior, o maior caçador de marinheiro mau dessa cidade E agora aqui eu pego e... Atejou Nossa, eu sou muito forte Ai, 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 vai pegar fogo na floresta Não, não, não Eu não posso criar esses marinheiros Ai, pronto, pronto Aí, consegui Agora eu tenho que aceitar aquele alvo ali Ai, quase foi Ai, até mais, senhor Ah, meu pai deve ter vendido outras coisas já Pai, vendeu muito hoje Hoje vendi, filho Pera, tava fazendo o que? Esse barulhão lá fora Eu tava treinando meu arco e flecha Hum, mas eu ouvi alguém falando Caçador de marinheiro Pai, você sabe o que os marinheiros andam fazendo com a gente, não é? Ai, eu sei Mas se você falar muito alto, eles vão acabar com a gente Você tem medo deles, não é? Mas você é boa forte Você sabia que você podia acabar com cada um deles, né? Ai, eu sei Mas imagina Se eu acabo com eles Ia vir mais marinheiro Mais marinheiro E certeza que deve ter alguém mais forte do que eu na marinha Pai, nessa ilha aqui, você é o melhor O melhor usuário de haki Hum, eu sei, filho Você poderia facilmente entrar pro bando daqueles lá O chapéu de pai, o Luffy Ah, o Yonkong Luffy É, isso mesmo, eu tô falando É que você é muito forte Eu me inspiro em você, papai Ah, mas eu não gosto Eu não queria ser um pirata, filho Mas você tem cara de pirata Só falta tapar o olho Sabia, né, que começaram uma... Um novo grupo aí, né? Qual grupo? A Cross Guild Estão caçando, marinheiro Uh, então é isso que a gente vai ser Cross Guild A gente é da Cross Guild Não, não Por que ele não pode falar que é da Cross Guild? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Se o marinheiro vê isso aqui na parede Você já sabe, né? A bandeira pirata A bandeira com caveira Qual é que você fala que é Você é contra isso aí, né? Você fala assim, ó Tá vendo isso aqui? Eu sou contra isso aqui É, contra a caveira Mas espera, que hora é seu? O que? O que foi? Ele ferrou Ah, tá falando que é o horário que ele chega? Tá falando? É, eu só consegui 37 berries, filho Ah, o Capitão Bird A última vez Ele só comprou 14 berries Mas você sabia que cada semana sobe, né? Mas isso não é justo O Capitão Bird Por aqui, homens Tira o quadro 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 Pronto Eu vou colocar aqui dentro Abra essa porta agora A marinha está aqui Olá, senhor Capitão Bird Olha só É o fracote do Hermit É ele mesmo Agora eu vim aqui cobrar de você Você sabe muito bem Os impostos Bom, infelizmente essa semana a gente só conseguiu vender 37 de... Da nossa horta ali Que inútil, inútil, inútil O que que eu tenho com isso? Ah, é porque a gente não conseguiu Senão meu filho vai ficar sem comer Você só conseguiu isso aqui de beleza Ah, é porque toda semana sobe, né? Ah, não importa Você deveria ter se esforçado mais Trabalhado mais Ah, me... Tá bom Me desculpe Eu prometo que eu vou conseguir Capitão Bird tem uma ideia Vamos pegar umas coisas do dono da casa dele É isso mesmo que eu ia falar Como eu sou um capitão muito, muito generoso Eu não vou fazer nada com você Simplesmente vou levar umas coisas da sua casa Vocês não vão fazer essas coisas não Não filho, não filho O que esse garoto está falando, hein? Isso é pela Cross Guild O que você está fazendo? Pai, acaba com eles Você está ficando louco, filho? Oh garoto, você é muito mal educado Ah, você é um capitão? Ah, você não disse que você era um capitão Ah, eu acabo com você Ah, eu acabo com você Desrespeitaram a marinha Ele tem uma kumanumi, filho O que é kumanumi? Ele não tem nada Ah, é tudo uma mentira, uma farsa Como assim uma farsa, hein? Você está de brincadeira comigo? Fênix? Que nem o Marco O antigo tripulante do Barba Branca Desculpa, senhor capitão Bird O meu filho é um irresponsável Pois bem Vocês atacaram a marinha E agora vocês vão trabalhar o quinto plano Mas é... Eu vou voltar em cinco horas E se não tiver cinco vezes o valor estipulado Pela marinha Eu vou destruir toda a sua casa E sua fazenda E sua região Não, não faz isso, por favor Tudo bem, senhor capitão Bird Eu vou atrás de pegar esse dinheiro Vocês têm sorte que eu sou muito honrado Ou já teria acabado com vocês Muito honrado, né? Ouviram? Cinco horas Ficando louco, filho? Desculpa, pai Você atacou a marinha? Eu falei Agora eles vão cobrar o quê? O quinto plano que a gente deve pra eles O quinto plano? Ah, eu só queria Sei lá Algum pirata Alguém invadir essa ilha Você tá falando pra libertar a gente, não é? É, sei lá Algum Yonkou Dominar essa ilha Alguma coisa do tipo E o pior é que Se continuar assim Vai só subir o valor E agora Por causa disso Acho que você vai ter que trabalhar pra sempre Desculpa Desculpa, é? Você vai me ajudar Não, eu vou ficar forte o suficiente E vou chamar alguém Dos piratas Do Luffy Ou do... Qualquer um que ajude Não? Bom, você sabe que Eles nunca ficam no mesmo lugar, né? Ah, sei E como você vai encontrar o Luffy O Yonkou O que aconteceu aqui, Hermit? Ah, nada não É só marinha pra variar E agora? Eu também não sei, filho Mas Eu tenho que colocar a mão na massa, né? Tenho que começar a trabalhar Me ensinar aqui, então Agora Como é que faz? Você não vai aprender haki em 5 horas Vai, embui na mão Embui na mão Embui na mão Embui na mão Você não vai aprender rapidão assim Embui na mão Embui na mão Embui na mão Embui na mão Pera, alguém entrou em casa Eu jurava que tinha escutado alguém entrar em casa Aqui, ó Haki, pronto Ah, eu quero empreender, pai Ah, mas você não consegue, filho Um dia você vai conseguir Porque eu acho que eu Se Deus Posso ficar por aqui? Imaginar vocês alguma coisa? O que você tá vendo aí, pai? O tio Ipobotmo aqui, ó lá Olha a cara dele Parece a cara do Bird Filho, filho Para de falar Uma olhinha, filho Eles dominaram a cidade, né? Nem parece que já faz 6 meses Que eles colocaram Se instalaram todos Um monte de base aqui em volta É, mas agora eu acho Que eu vou ter que trabalhar, filho Você sabe que essa vila aqui Quer dizer Você sabe mais do que ninguém Que essa vila aqui Era muito feliz antes deles É, eu queria muito Que algum grupo pirata Envalisse aqui Ainda mais a Cross Guild, né? É, olha E eles caçam marinheiros Seria incrível Aquele tal de um Mihawk Pegar eles assim Pela curva e Caiu alguma coisa do céu, pai Tá, vamos pra casa, filho Pai, mas caiu alguma coisa do céu Você não quer ir lá ver, né? Eu vou lá ver Filho O quê? Mas se for perigoso Eu tenho que ver Vai que Alguma coisa Você é curioso, hein? Tô vendo vocês Não, não, não Tô fazendo nada Pera, filho Tem um marinheiro ali Calma Olha aí Olha aí Olha aí Tem um marinheiro aí Ai, ai Eu vou ver o que caiu ali Pai, caiu um tipo De baú Baú? No céu Oxe Olha isso aqui Isso aqui é uma Kumano Mi É uma impressão minha Pera, e como que é o nome dela? Eu nunca vi essa Kumano Mi antes Parece que é XX Nomi Tá, eu tenho marinheiro ali, filho Calma Vou pegar isso aqui pra mim Ai, filho Vambora Tem muita gente vindo Tá bom, tá bom Vamos voltar pra casa Isso deve ser pior Olha lá em casa Olha lá em casa Ah, tem de marinheiro já? Que isso? Cadê o Hermit? É o Hermit? Vim cobrar dinheiro Ai Vai na minha casa também Ali do lado, pai Aqui do lado também Vai pra casa, filho Pra casa Vai, vai Vai, vai Tá Ninguém pode saber O que você tá com essa fruta, filho Será que essa fruta aqui é poderosa? Ai, eu não sei Seria legal se eu pudesse Lá na biblioteca Pegar a encicloplega O livro de Akumano Mi A encicloplega A enciclipo A enciclipo A enciclipo Ah, não sei Falar também O livro de Akumano Mi É Muito mais fácil de hoje, gente Guidebook De Akumano Mi Tá Eu vou comer isso aqui E pode ser algo muito poderoso Vem do céu, pai Não, filho E se for perigoso? E se for uma Akumano Mi Eu acho que é porque eu tô crescendo Eu acho que não mudou nada Você ficou maior, filho Eita Nossa, eu acho que eu tô forte, pai E você queria um arco? Deixa eu ver Tenta dar um soco em mim Pode ser com o Haki Toma Haki é? Toma Toma Eu nem movo de lugar, pai Pera, você Nem sai do lugar? Nossa, essa fruta era bem poderosa mesmo Que fruta era essa? Ah, é? Então o Haki é avançado Nem com o Haki é avançado Era pra meio que destruir por dentro, não era? Era O que é isso, filho? Eu não faço ideia Parece que eu tenho Como se fosse as luz das estrelas Na minha mão Olha isso aqui É, você tá todo Galáxico, parece Sei lá, o que é isso? Eu não sei Só que agora ficou na cara, né? Da minha mente me lembra Um nome chamado Sapem Celestial Não sei porquê Sapem Celestial? Sei lá o que Eu não sabia, pai Desculpa Ah, casa Bom, acho que eu acabei de fazer O que o senhor O Bird queria Sem querer Ah, então agora Vem eu pegar o que ele quer Me passa tudo Olha a minha bazuca Olha a minha bazuca Sai daqui Eu dei uma escudada Na cara dele Ah, tem outra aqui Deixa eu ver Ah, me passa tudo Passa tudo Ele aguentou até Aguentou uma escudada Você não Você também não Você viu o corte da minha espada Olha isso aqui Cuidado, filho Olha isso aqui Você é bem poderoso, viu? Bom, a base do Bird É aquela azul ali, né? Espera, você não quer ir pra lá, né? Eu vou daqui a pouco Eu vou testar meus poderes Com a base da marinha aqui atrás Deixa eu pegar Seu bigode é feio Sabia, né? O que? É Feio Olha, eu vou testar Essa base da marinha aqui comigo Quer vir comigo, pai? Ah, vou Mas espera que eu não sou tão rápido, né? É verdade Vamos no chão Vamos no chão Aqui, ó Calma, calma Tu é indo Tu é isso? Essa parece meio abandonada Essa aqui, né? Feia Ah, e você viu que o clima até muda aqui, né? Quando você entra aqui, né? Fica até cinza Achou lindo esse clima, né? É, maravilhoso Tenho certeza É Alguém? Será que tem alguém aqui dentro? Eu acho que é tão ruim Essas bases das marinhas aqui Que eu Até abandonaram Tá, mas você vai entrar ali na auto também? Nossa, não tem nada Olha ali É, eu acho que não tem muito marinha Mas tem um ninja aí Ó, mas tem muita comida que a gente pode pegar, pai Ah, mas Eu tenho carne aqui, filho Não, mas tem comida aqui na geladeira, pai Aqui, ó Ah, de graça, né? Nossa, tem pão Tem até bolo Ah, então já cassa tudo, filho Sim, mas parece que esse bolo aqui não faz muito Não dá muito bem, não Não dá muito da hora? Não, mas eu vou comer Ah, pega tudo, pega tudo Relaxa O máximo que pode dar é uma bela de uma... Ah, mas aparentemente você é meio que um deus Parece, né? Eu acho que uma dor de barriguinha não é nada pra você É, então Você chegou ali em cima agora Você não tá vasculhando tudo enquanto eu chegar agora, só Gostou? Tá, então Nossa, a vaso da marinha é nossa? Ah, é Só que eu acabei destruindo pela metade É... Mas relaxa Depois eu conserto com meus poderes Eu posso ter... Posso talvez ajudar Olha ali, filho Eu acho que estão chegando Gente... Eu não vou contar nada pro Sr. Bird Eu não conto nada pro Sr. Bird Eu prometo Ele me ia contar? Ah, ele tá indo lá pro... Meu Deus, o Sr. Bird Ah, então eu vou lá pro Sr. Bird Então Ah, mas calma Espera eu Pai, esse negócio é comigo e ele Entendeu? É... Espera Pai Tem alguém Tem alguém herói com ele na nossa casa Pera, pera, pera Fala com ele aqui Vem cá, vem cá, vem cá Conversa com ele ali Calma, tô chegando, né? Olha lá Tinha alguém vasculhando na nossa casa Olha aqui Deixa eu ver? Cadê? Parece... É uma equipe deles Olha lá Olha lá Ele tem uma máscara e uma capa vermelha Olha lá Bom, eu fiquei sabendo que ele é o rei dos atiradores Sabia? Mas por que tem três reis dos atiradores? É que ele fez... Ele é tipo um ninja Ah, é como se... Eu sou uma equipe, digamos assim É São vários Então eu conversa com ele já pra livrar a ilha de marinheiro Tá, vou conversar com ele, filho Mas cuidado, hein? Enquanto isso eu vou lá e invadir esse lugar Onde é que tá esse cara? Eu vou chegar chegando mesmo Tá bom, né? Sai daqui Onde será que tá... Bird? Cadê você, senhor Bird? Oh, quem que tá me chamando por aqui? Ah, quem que tá chamando? Seu melhor amigo Meu melhor amigo? Cadê... Ah, olha só Onde você está? Apareça Acabando com todos os seus marinheiros Acabando com meus marinheiros? Ah, você não passa de um inútil Espera Você não era assim há pouco tempo atrás Pois é, não é? O que você fez? Como conseguiu essa aparência, esse poder? Eu comi uma kuma no mi que veio do céu O que significa isso? Uma kuma no mi que veio do céu? Ela literalmente caiu no meu... Tem um marinheiro aqui Oh, tá legal Você pediu por isso? Foco azul da Fênix Você também? Ai, ai, ai O que você fez comigo? Que voz é essa? Esse é o cara que estão falando que está enchendo as paciências aqui? O que? Cadê? Quem é? O Luffy! Pera É esse o cara que eu tenho que derrotar? Não sou eu, tá? Calma Você é o chapéu de palha? Não sou eu mesmo Falaram que tinha um cara que ia enchendo as paciências Ele é o senhor Bird Ele comeu uma kuma no mi Uma smile Que nem a Fênix do Marco, sabe? Ninguém respeita a marinha Deixa eu perguntar Ele deixa vocês comerem em paz? Não Ele fica roubando a gente Fica roubando todas as nossas coisas Como ousa? Vocês não respeitam a marinha, não é mesmo? Como ousa? Saiam daqui Ih, eu acho que eu exagerei Exagerei, eu acho Por que eu vim pra cá, então? Não sei Tinha uma equipe de Sogeking ali Que o meu pai falou Faz muito tempo que eu não venho em Sogeking É, parece que é um grupo que quer libertar os outros agora É, você parece uma galáxia, garoto Não vai me dar apelido do senhor Galáxia, né? Hum, o senhor Homem vai ser Galáxia? Não, é Galáxia não Quer adirar pro meu bando? Só se meu pai deixar Seu pai é legal, é? Meu pai é muito legal Ele é o super forte Ele é o cara mais forte dessa ilha Mas ele não lutava contra os marinheiros Por causa que ele tinha medo que me machucassem Pera, seu pai não é um cara fortão Que tava passando ali não, né? Ali embaixo, não Pera, ele tava só sem camisa? Ele tava É, ele mesmo Ah, eu chamei ele pro meu bando também Ah Então meu pai e eu vamos entrar no seu bando? Ele vai, eu acho que vai Ah, aí sim, hein? A gente vai lutar contra a Connors Guild também? Ah, o que é Connors Guild? Ah, deixa quieto, né? É besteirinha Hum, então agora acho que é saída até livre dessa marinha Tá, e eu posso te ajudar muito com a minha fruta X, X no Mi X, X? O que é isso? Não sei, eu só sei que eu sou um sapinho celestial agora nessa forma Hum, um sapinho celestial? Sapinho, rabbit celestial Aí sua fruta é zoando sapo, é? É Será que na minha forma híbrida eu viro um sapão? Vira um sapão pra ver Vamos lá A forma híbrida Não vai Ah, acho que era mais legal Você não tentou me deixar dormindo, né? Foi sem querer Pai, vamos entrar no bando do chapéu de palha Pai, vamos lá Pai, vamos entrar no bando do chapéu de palha